Tá minha, cuida da tua vida e saca como tá minha Tira, tira, tira Tira na segunda, morena na terça Bota bem a uiva aqui em teu pé na japonesa Se está uma nega, eu gosto demais Se dá que tá ruim no calendário do papai Dora na segunda, morena na terça Bota bem a uiva aqui em teu pé na japonesa Se está uma nega, eu gosto demais